Bom dia pessoal, aqui é o Ederson aqui da WGS Jardinais, mais uma vez aqui fazendo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês essa árvore aqui que a gente vai fazer a supressão dela pode ver que ela tá lá em cima da casa e é uma árvore muito difícil de tá realizando o cor dela porque além da segurança da pessoa, tem que fazer o serviço com o maior cuidado pra não cair em cima do telhado pra tá quebrando então eu vou tá subindo lá e mostrando aqui um pouco do nosso trabalho aqui tá cortando lá pra vocês verem e pra vocês verem como é que funciona o trabalho da gente aí então aproveita e se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, deixa o like aí pra nos ajudar aí no nosso canal aí